Fala seus peixão, beleza? Voltamos para mais um vídeo, dessa vez conversando aí sobre as quartas de final entre Santos e Portuguesa, tá? Sobre as decisões que envolvem o jogo e uma análise do Globo Esporte com relação aos reforços do Santos nessa temporada, vamos conversar sobre isso, tá? Amanhã tem um scout aqui falando dos jogadores que eu acho interessante que o Santos possa averiguar, tá? E olha, olhando para a realidade do Santos 2024, tá? Então não são grandes nomes e tal, são nomes interessantes, mapeando um pouquinho o mercado do futebol brasileiro e algum de fora também, beleza? Vamos falar aí. Primeiro eu quero falar sobre Santos e Portuguesa. Foi decidido que Santos e Portuguesa vão se enfrentar pelas quartas de final do Campeonato Paulista. No domingo, dia 17, às 8h15 da noite, a transmissão vai ser no Max, tá? Na TNT e no Max, né? Antiga HBO Max. Então ficou acertado, porém teve uma reclamação do presidente da Portuguesa com relação a isso, saiu lá no Diário do Peixe e no De Olho no Peixe, sobre essas informações, né? Falando sobre isso. Só de antemão, quero te convidar a ser sócio-rei do Santos, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você e direto pro site do Sócio-Rei, tá? Não tenho parceria nenhuma com o Santos, é uma iniciativa minha, pessoal, que eu tô fazendo aqui, porque eu acho interessante uma maneira da gente contribuir com o clube, é nesse momento difícil que o Santos está passando, com queda de receita e tal, além da queda de divisão, queda de receitas, então é interessante pra nós torcedores, quem tiver condições e tiver essa disponibilidade de ser sócio do Santos, desde o plano básico ao plano que lhe couber dentro do bolso e você puder contribuir de alguma maneira, tá? Vai ter uma reformulação no plano de sócios-torcedores, ela vai passar aí pela nova gestão e vão mudar algumas coisas, mas já peço pra você que antes mesmo dessas alterações, dessa reforma no plano de sócio-torcedor do Sócio-Rei, que você possa contribuir e ser sócio do Santos, o Santos já tem mais de 40 mil sócios, então vamos subir. E o mais importante, se você assinar qualquer plano de sócio-torcedor, você continuar sócio, tá? Seja adimplente, continue pagando suas mensalidades, só ser um mês e depois desistir acaba até atrapalhando, tá? E o mais interessante aqui, além de tudo isso, é que você pode assinar o plano gratuito, tá? Se você assina ali seu termo e tal, você coloca seus dados e o Santos entra em contato com você, né? Você tem um plano básico ali, né? Que é só uma troca de dados e tal, e você entra em contato com o Santos, você tem acesso ao seu e-mail, começa a entrar em contato com você, né? Enviar alguns materiais e tal, e quem sabe com o tempo você acaba virando sócio. Então tem, inclusive, o plano de sócio gratuito do Santos que você pode aderir, tá bom? Não entra na contagem de sócios, tá bom? Mas é uma maneira interessante do Santos estar em contato com você, então acesse pelo menos e faz o seu cadastro lá pra você já estar em contato com o Santos, mesmo que você não vá assinar agora um plano de sócio-torcedor, mas você ter acesso aí ao Santos mais diretamente, beleza? Portuguesa, o presidente da Portuguesa, a matéria do Diário do Peixe aqui saiu hoje às 16h54, Santos recusa quartas em São Paulo na sexta, né? Que era uma alternativa e Portuguesa lamenta a escolha da vila. O Santos recusou a possibilidade de mandar o confronto contra a Portuguesa na sexta-feira, na Neokimica Arena, em São Paulo, na tarde dessa segunda-feira. A Federação Paulista de Futebol definiu as datas, horários e locais dos confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista. Santos e Portuguesa, representantes classificados pelo Grupo A, se enfrentarão às 8h15 da noite do domingo na Vila Belmiro. Após a definição, o presidente da Portuguesa, Antônio Carlos Castanheira, lamentou a escolha do local para o duelo contra o Santos. Segundo o mandatário da Luz, os clubes e torcedores saem perdendo, com o jogo sendo na baixada. Abre aspas aí, presidente da Portuguesa pro Castanheira, né? Nada contente. Acho que um clássico que já foi final do Campeonato Paulista em 73, e as duas torcidas, tanto a da Portuguesa quanto a torcida do Santos, aqui em São Paulo, lotou o estádio, sabendo que é maior do que lá em Santos. Estávamos esperando essas quartas de final entre Portuguesa e Santos, que já lotou o Morumbi com 120 mil pessoas em 73 para jogar em São Paulo. Mas foi uma opção do Santos. E tanto eu quanto o presidente da Federação Paulista conseguimos uma opção de jogar na sexta-feira, às 8h15 da noite também. Bem, inclusive com transmissão e na Arena do Corinthians. Estava tudo encaminhado para isso, mas o Santos bateu o pé na determinação técnica e em comum acordo com os jogadores e treinador de jogar na Vila Belmiro. Chato, ruim, financeiramente é ruim para a Portuguesa e também para o Santos. Em termos de evento, é ruim para os torcedores aqui da capital, principalmente para os santistas e para os da Portuguesa que esperavam esse clássico aqui em São Paulo. Não gostei, foi muito ruim, lamento o presidente Castanheira. O Santos cogitou jogar na Nelquimica Arena em São Paulo, mas para isso o clube queria mandar o seu jogo no final de semana. Como Palmeiras e São Paulo se classificaram em primeiro de seus grupos e irão jogar na região da Grande São Paulo nos dias 16 e 17, o Peixe só conseguiria mandar seu jogo no meio da semana, o que não foi aceito pela diretoria santista. O coordenador do Santos, Alexandre Galo, esteve presente na Federação Paulista representando o Santos e explicou o motivo de ter recusado o jogo na capital e escolhido a Vila Belmiro no domingo. É um espaço muito curto de trabalho. Quando você vai jogar numa sexta-feira, evidentemente tira o pé com 48 horas antes do jogo. Então decidimos trabalhar um pouquinho mais na semana, utilizar nossa casa, nossa torcida local e fazer o nosso melhor, afirmou o Galo. Bom, só um detalhe sobre isso. Quem determina a escolha é o Santos. O Santos ficou em primeiro no grupo, a Portuguesa ficou em segundo. No geral, a Portuguesa ficou na 13ª posição, tá? Eu entendo a reclamação do Castanheira, mas principalmente por causa do termo financeiro. A gente sabe muito bem a situação financeira a qual a Portuguesa passa e nesse jogo a renda é dividida entre as duas equipes. E a gente sabe que na Vila Belmiro a renda vai ficar em torno de R$ 500 mil, talvez um pouquinho mais, porque já é umas quartas de final, talvez o ingresso, o ticket médio fique um pouco mais caro. Mas o Santos determina e o Santos faz essa escolha, porque tudo é dividido, né? Os custos e também a renda. O Santos visando esse tipo de acordo, talvez pensando nisso, de pagar aluguel, fazer todo o transporte, porque querendo ou não, jogando em São Paulo, a Portuguesa pega um ônibus e tá rapidinho na Neoquímica Arena, o Santos tem que fazer uma viagem, que é mais de uma hora. Então, o Santos tem a locomoção e não a Portuguesa. Meio que seria... A Portuguesa joga em casa, sabe? Pela locomoção baixa. Eu entendo a reclamação do presidente da Portuguesa. Até concordo em partes, que poderia ser na capital mesmo. Só que eu acho que o Santos tem que entender sua vantagem também, né? A Portuguesa que se locomova até Santos, afinal, é o Santos que se classificou em primeiro e não em segundo lugar no grupo. Se a Portuguesa fosse, eventualmente, se classificando em primeiro lugar do grupo, ela que escolheria, ela que determinaria o local e tal. Poderia ser onde a Portuguesa determinasse, o Santos teria que acatar com essa decisão. Eu acho que poderia ser aqui, porém, com essas coisas dos dias aí, o Santos acabou preferindo jogar no domingo, na Vila Belmiro. E eu entendo, cara, a escolha do Santos. Eu acho que pode vir jogar na capital em outras partidas. Já tem esse acordo aí com o Corinthians. Acredito que as quartas de final, eventual semifinal, caso o Santos passe pela Portuguesa, poderá ser na capital e jogar aí. Então, poderia ser interessante, tá bom? Então, vamos ver aí como é que o Santos se sai contra a Portuguesa. Eu entendo, mas eu acho que o Santos tem que buscar a sua vantagem mais do que a Portuguesa. Então, normal. E também saiu a matéria, um raio-x dos reforços do Santos nessa temporada. Eu fiz análise do elenco aí do Santos nos últimos vídeos, né? No penúltimo vídeo que você pode assistir. Tem o do Carelli e o anterior análise do elenco de todos os jogadores que entraram em campo pelo Santos nessa temporada, tá bom? E o Globo Esporte fez um raio-x como chegam os reforços do Santos para o mata-mata do Paulistão, né? Ele dividiu em alta, em baixa, regular, em baixa e precisa de tempo. Vamos começar aqui com o em alta. Em alta, então, só os reforços, tá? Os 17 reforços do Santos. Em alta, 17 não, 12 reforços. Gil está em alta, né? O veterano de 36 anos foi titular em todos os jogos da temporada. O zagueiro ajudou a dar mais qualidade na marcação e tem auxiliado na evolução de Joaquim, companheiro de zaga no sistema defensivo. Concordo. Em alta, Rainer. O lateral chegou com a missão de ser a sombra de Aderlan, mas mostrou versatilidade pelo lado esquerdo quando substituiu o Felipe Jonathan. Hoje está em condições para disputar a posição em qualquer dos lados, sendo uma arma ofensiva de Carilli. Ele tem um gol marcado e uma assistência. Aderlan também está em alta. Depois de uma temporada em que o Peixe chegou a ter cinco jogadores atuando pela lateral direita, Aderlan dá indícios de que o problema na posição está solucionado. Trouxe uma maior segurança defensiva ao Peixe e também com capacidade de apoiar o ataque. Já deu duas assistências na temporada. Em alta também, João Schmidt. O volante ganhou espaço no início da temporada por conta de uma lesão de Tomazin Kohn e tomou conta da posição. Com ótima leitura de jogo, trouxe o maior poder de marcação ao meio de campo santista, além de ter o primeiro passe para iniciar as jogadas ofensivas. Para coroar o bom momento, marcou o gol da vitória no Clássico contra o Corinthians. Realmente, João Schmidt, para mim, o melhor jogador do Santos na temporada. Pituca, também em alta. Em sua segunda passagem pelo Peixe, parece que nunca deixou realmente a equipe. Se entregou rapidamente aos novos companheiros e tem sido peça importante no meio de campo, seja na marcação ou no setor de criação, formando uma dupla entrosada com o João Schmidt. Concorda? Os dois eram os melhores volantes do campeonato japonês. E o Otero, também em alta. Foi a contratação que não inspirou confiança por parte da torcida, porém o venezuelano tem um bom início de ano, sendo uma das principais armas no ataque, principalmente após a ausência de Juliano. Foram dois gols e três assistências até o momento. Regular. Guilherme. Titular da equipe na primeira fase do Campeonato Paulista, o atacante tem atuado pelo lado esquerdo e alternado entre boas e más atuações. Mesmo assim, tem se mostrado jogador agudo, que busca o drible e cria jogadas. Marcou dois gols. William Bigode também está nos regulares. O veterano de 37 anos tem sido uma opção para entrar nas partidas sob o comando de Fábio Carilli, atuando como um atacante mais próximo do centroavante. Teve bons momentos e marcou dois gols. Entretanto, uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda fez com que o Santos optasse pelo corte do jogador da lista de inscritos no Campeonato Paulista. Ele irá retornar somente para a disputa da Série B. Em baixa, Jorge, que já foi devolvido para o Palmeiras e rescindiu o contrato com o Palmeiras, o lateral foi anunciado e passou dois meses treinando para se recuperar de uma grave lesão no joelho direito. Não chegou a ter a situação regularizada pelo clube e sem conseguir atender as expectativas, acabou devolvido ao Palmeiras. Casares, o meia chegou com desconfiança ao Santos por conta das passagens apagadas por América de Minas, Fluminense e Corinthians. Apesar de ter oportunidades, o equatoriano teve atuações discretas. Marcou o primeiro gol pelo Santos na última rodada contra a Inter de Limeira e deixa a expectativa de melhora nos próximos jogos. Marcelinho, contratado com o status de aposta após passagem pela Tombense, o atacante de 21 anos ainda não conseguiu convencer nos pouco mais de 100 minutos em que esteve em campo. Teve a principal oportunidade quando foi titular no empate contra o Mirassol, quando foi substituído por Otero, que deu assistência para o gol de William Bigode na ocasião. Pedrinho, vive um momento parecido com Casares. Em toda a primeira fase do Paulistão, o Solão entrou em campo contra o Guarani. Mesmo assim, teve participações pouco inspiradas. Nas últimas rodadas, deu assistência para o gol de Morelos contra o São Bernardo e sofreu um pênalti, convertido por fute contra a Inter de Limeira. E precisam de mais tempo. Gabriel Brasão, que foi inscrito no lugar do Bigode, inclusive agora, né? O goleiro foi contratado para ser a sombra de João Paulo, mas demorou para ter a situação regularizada por conta do transfer ban. Foi relacionado pela primeira vez na partida contra a Inter de Limeira e ainda não atuou pelo Santos. E Giuliano, tido como principal reforço do Santos para a temporada, o meia teve um ótimo início, com um gol e duas assistências nos dois primeiros jogos do ano. Porém, uma lesão na panturrilha direita deixou o meia fora do restante da primeira fase do Paulistão. Giuliano deve retornar somente na fase final do estadual para dar continuidade ao que já apresentou neste ano. O Giuliano fez dois gols, né? Dois gols e duas assistências. É, a Giuliano precisa de tempo. Concordo com a lista, eu acho que é uma lista ok. Eu só... Acho que o Casari, sei lá, apesar de ter uma atuação apagada e tal, eu acho que ele pode estar... Eu colocaria ele no regular ali. Eu acho que é um cara que se esforçou e tal, demonstrou vontade. Ainda não aconteceu, mas não acho que ele está em baixa. Mas é só uma análise que cada um tem um pouco de fazer esse tipo de análise aí. Mas eu quero saber a sua opinião. que você concorda, você concorda com o Castanheira, presidente da Portuguesa, ou você acha que o Santos fez a coisa certa de escolher a Vila Belmiro nesse momento e mandar uma eventual semifinal lá na Arena Corinthians. Diz aí nos comentários. E se você concorda com a análise do Globo Esporte sobre os reforços do Santos nessa temporada, se você acha que faltam alguns jogadores, sim. Eu acredito que o Santos precise de alguns reforços. Eu acho que dá para buscar na base, com Patati, com Miguel, JP Sherman, Souza, Rian. Eu acho que dá para usar esses meninos aí, eles terem mais minutos. Mas no vídeo que vem eu vou listar alguns jogadores que o Santos pode ir atrás de contratar. Tá bom? Diz sua opinião nos comentários. Vamos conversar. Tamo junto. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.